Boa tarde, crianças. Tudo bem? Boa tarde, familiares, mamães. Bom, hoje nossa aula vai ser baseada na Páscoa. Mas, primeiramente, vamos cantar a nossa musiquinha de Boa Tarde. Vamos lá? Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu fico feliz, eu fico feliz em te ver, em te ver. O prof fica muito feliz em ver vocês. Então, posta para a prof lá no grupo, pede para a mamãe, ou para o papai, ou para o familiar, postar a fotinha de vocês para mim, visualizá-los, certo? Então, vamos lá. Vamos relembrar a música do Coelhinho com a prof? Aí, nós iniciaremos falando do que significa Páscoa e dos seus símbolos. Vamos lá? Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul, amarelo e vermelho também. Azul, amarelo e vermelho também. Qual é o significado da Páscoa? Páscoa significa passagem. É um termo usado há dois mil anos atrás, desde dois mil anos atrás. Então, é um termo bem antigo, que significa passagem. Páscoa significa passar, passar de uma condição para outra condição. Então, também encerra o fim de um estado para um estado novo. Então, como a prof vai explicar para que vocês entendam. Então, por exemplo, quando nós chegamos na escola, quando somos crianças, no período da infância, nós estamos com um nível de aprendizagem. Então, a gente vem para a escola para aprender. Quando chegamos na nossa juventude, que saímos da escola, então, já aprendemos muita coisa. Porque o objetivo da escola é nos ensinar. Para que a cada dia nós aprendamos coisas novas. Então, nós passamos pela escola, passamos para aprender. Páscoa significa também uma passagem, onde nós podemos nascer para coisas boas e coisas melhores na nossa vida. E o que significa o ovo? O ovo da Páscoa, ele significa nascimento. Justamente, renascer. Antigamente, os povos davam ovos para os seus amigos, familiares, para desejar uma vida feliz. Uma vida que se inicie, uma vida nova e que vocês tenham felicidade. Então, quando nós entregarmos o ovo da Páscoa, seja para o familiar, ou para a mamãe, ou para os irmãos, é isso que nós sentimos em nosso coração. O desejo de que essa vida seja feliz. E o coelho, o que significa? O coelho significa fertilidade. Então, significa dentro da Páscoa, esse renascimento também. Essas oportunidades de a cada dia nós podermos renascer para coisas boas e coisas novas, fazer o bem. Então, cada dia significa uma oportunidade de renascimento na nossa vida. E o coelho da Páscoa, ele vem representar isso, essa oportunidade de renascer, de fertilidade. E o cordeiro, o que o cordeiro significa? O cordeiro significa salvador. Então, qualquer que seja a religião a que pertençamos, o cordeiro ou a ovelha significa alguém que veio nos orientar ou nos dar um caminho para que possamos nos salvar. Então, através das orientações, o símbolo do cordeiro vem justamente para nos orientar à salvação. Dentro de cada religião, nós temos o nosso salvador. Então, a ovelha significa isso. O cordeiro significa alguém que venha nos orientar para um caminho melhor. Então, hoje vocês vão realizar essa atividade com o cordeiro, da ovelha. Vocês podem pedir para a mamãe para passar cola em toda a ovelha, em todo o cordeiro. E com os dedinhos, vamos tirar pedacinhos de algodão e colar na ovelha, no cordeiro. Certo? Realize com muito carinho e faça bem bonito com a prova. Beijos! Até daqui a pouco.